A campanha desse ano na Organização Mundial de Saúde versa sobre tabaco e doenças cardiovasculares, justamente dessa associação forte, já robusta, que tem entre a doença cardiovascular e o tabagismo. Um estudo publicado na revista Stroke Prevention, que é uma revista da American Heart Association, uma revista de grande impacto no mundo médico, realizou a seguinte pergunta. Será que os pacientes que sofrem um acidente vascular encefálico, o chamado derrame cerebral, teria alguma correlação com o tabagismo? Eles pegaram 600 pacientes que sofreram o derrame cerebral e compararam, pegaram casos controles, e compararam com esses pacientes controles e investigaram quais eram os fatores de risco. Nesse estudo, eles demonstraram que os pacientes que fumavam menos de 11 cigarros por dia tinham 46% a mais de chance de sofrer acidente vascular encefálico. E houve uma curva dose-resposta, em que os pacientes que fumavam mais de 40 cigarros por dia, eles tinham até 6 vezes mais chance de sofrer esse acidente vascular encefálico. O tabagismo é muito negligenciado pelo cardiologista ou pelo clínico. É uma doença de difícil tratamento. Abrange diferentes tipos de dependência. Dependência química, dependência psíquica, dependência física. E essas dependências, elas dificultam muito a dependência social, o próprio hábito do paciente pegar o cigarro. E quando a gente tem esses estudos que reforçam, como esse estudo de derrame cerebral, que reforça uma associação muito clara, vamos entender que tabagismo aumenta a probabilidade de infarto, aumenta a probabilidade, a sua chance de derrame cerebral, de doença obstrutiva nas artérias das pernas, de aneurismas vasculares. Então existe uma associação muito clara entre tabagismo e doença cardiovascular. O que a gente precisa levar para a sociedade é essa associação clara, porque ainda existe uma lacuna entre essa informação. Apesar dos maços terem muita informação, a população ainda é carente de que essa informação chegue plenamente a eles, de profissionais de saúde, como a SOSESP tem, com o nome que a SOSESP tem, por ser o órgão principal no estado de São Paulo, dentro da cardiologia. A SOSESP, pelo impacto que tem na quantidade de congressistas e cardiologistas nacionais, acaba tendo uma função primordial em levar a informação ao cardiologista e a toda a sociedade dos malefícios que o cigarro tem frente às doenças cardiovasculares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.